Esta é Brazuca, vale 20 forvozela. Faramapopopopo, Faramapopopo, Farapopopopo! Fabiano, Luiz, Fabiano... A passagem nos demonstra, um brasileiro... Fabião! Amanhã vai ser Brasil, vai ganhar de 3 a 0, porque o time do Brasil está jogando para ganhar a Copa. Está jogando com o pé no chão, o técnico Dunga muito firme e uma seleção muito boa, com os jogadores ótimos, que são os melhores que estão jogando nos times de todo o mundo. O Brasil joga do coração, joga naturalmente, joga porque eles querem jogar, não joga porque eles estão pagando, joga porque eles amam. Ex-Sacrampião! 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 Ex-Sacrampião!